Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Wallace, jogador que ainda tem contrato com o Vitória e não deve permanecer no clube para a próxima temporada. Ele tem 34 anos de idade e tem contrato com o Vitória ainda por mais uma temporada. Até o presidente, o Fabio Mota, disse sobre o jogador que, apesar de estar fazendo uma boa Série B pelo Brusque nesse ano, não deve continuar na próxima temporada por conta de questão financeira. Não sabemos o salário dele, mas pela questão, pelo próprio presidente ter afirmado que a questão financeira pesaria bastante, também é de se esperar que ele não continue para a Série B. Só lembrando que ele havia feito o Wallace, que jogou muito tempo no Flamengo, muito conhecido por lá, no Grêmio, e voltou ao Vitória, ao futebol brasileiro, em 2017, pelo Vitória na Série A. Havia feito 21 atuações, 2 gols marcados e 1 assistência. Depois disso, passou, no caso, mais 3 anos no futebol da Turquia, jogou mais de 70 partidas por lá e voltou ao Vitória em 2020, onde um total fez 27 jogos naquele ano e ano passado foi o titular do time, até que foi bem, disputando 53 partidas na Série B, um gol marcado. Com a queda do Vitória para a Série C, ficou totalmente inviável pensar numa permanência e ele foi emprestado para o Brusque, que vai acabar sendo rebaixado também para a Série C, mas tem até aqui 45 atuações com 4 gols marcados. Números bem interessantes do zagueiro, que já está com uma idade um pouco avançada, 34 anos de idade, acho que consegue jogar tranquilamente mais uns 3 anos aí em alto nível e deve procurar, então, um novo time para ser emprestado. Até, igual eu falei para vocês, o Fábio Mota disse que não tem muita expectativa de utilizar o jogador justamente por essa questão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Wallace, depois dessas duas passagens que já teve pelo clube, você aceitaria ele na Série B pelo Vitória em 2023? Enfim, jogador bem experiente aí, bem veterano, que vem fazer um bom ano pelo Vitória, no caso pelo Brusque, dois anos consecutivos, no caso, brigando pela parte de baixo da tabela. Lá no passado pelo Vitória e nesse ano agora pelo Brusque. Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o lateral direito aí, o Railan, que vai ser o primeiro reforço da equipe agora para a Série B de 2023. Jogador que, no caso, estava emprestado ao Vila Nova e chega aí, no caso, até o final de 2023. De acordo com o portal Bahia Notícias, que cobra informações do estado e também do futebol, trazendo essa informação de que o Vitória, no caso, contratou o jogador, só não conseguir ter, no caso, realmente a confirmação se ele vem em definitivo ou, por exemplo, por empréstimo. Porque o lateral aí, que é realmente bem jovem, tem 22 anos de idade, está emprestado ao Vila Nova pela Jaco Ipiense, no caso, para a disputa da Série B. Chegou aí no meio da temporada e tem até aqui 14 atuações, com duas assistências pela equipe goiana na segunda divisão. Foi importante também nessa arrancada do Vila Nova, nas últimas rodadas da Série B. E, no caso, ele surgiu na base do próprio Bahia e, chegando aí, então, para a equipe do Vitória, surgiu na base do Bahia, jogou, inclusive, em 2019, 18 partidas, um gol marcado pela equipe de base do rival. E sempre teve uma atuação também pela equipe da Jaco Ipiense, que foi quando ele começou a jogar realmente no profissional. Nessa atual temporada, já havia disputado 28 partidas pela Jaco Ipiense, contando o Campeonato Estadual, Copa do Nordeste e também Copa do Brasil, pelo clube, no caso, já havia feito mais de 50 partidas, um gol marcado e outras quatro assistências. Eu acho, assim, um bom nome, igual eu falei para vocês. É um cara que é bem novo, 22 anos de idade, tem um potencial, então, de uma revenda e já está disputando, por exemplo, a Série B nesse ano e demonstrou que tem, sim, um bom potencial. Porque se fosse um jogador, por exemplo, só jovem, mas, por exemplo, não tivesse uma boa experiência ou passagens para os outros times, aí, sim, ficaria com o pé atrás. Mas, nessa situação, um cara que é uma categoria de base também muito interessante, jogou aí, então, a Jaco Ipiense nos últimos dois anos e meio, muito bem. E agora, indo bem também pela equipe do Vila Nova, numa disputa de uma segunda divisão. O Vila Nova, que está no G4, né, do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho, sim, que é um baita nome para a equipe no ano que vem. E já era de se esperar também que o Vitória iria no mercado nessa posição, principalmente depois de perder algumas opções, igual o Alemão também, que deixou o clube, que estava atuando por essa posição. Enfim, quero até saber a sua opinião aqui nos comentários. Quais outros setores você acha que o Vitória tem que se reforçar para a disputa da Série B? Mas, aí, já chegando mais um jogador, o Rylan aí, ex-Bahia, né, no caso, chegando para o clube, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa contratação para a próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, ajudar-nos aqui a chegar a essa marca de 41 inscritos, também já está bem próxima. Conta aí com a ajuda, então, de vocês, torcedores do Leão. Vou deixar aqui na tela final outras sugestões, que também já trouxemos aqui de outros conteúdos, né, da equipe do Vitória, que eu vou deixar aqui isso aqui, do projeto de clube empresa, quanto que vale aí, no caso, a SAF da equipe. Enfim, falo aqui nesse vídeo bem completo também. E esse aqui de outros nomes sendo especulados no time para o próximo ano, está tudo aqui na tela final, junto com o link da SportPix.com para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!